Vamos nós, veja bem, ontem o Vandalar me chamou a atenção sobre um valor que foi falado na reunião do Conselho de segunda-feira lá no Cruzeiro, valor de patrocínio, mas primeiro eu quero ouvir o Sérgio Nonato dos Reis, o grande Sérgio que me conhece bem e eu o conheço muito bem, trabalhamos juntos dois anos, até gosto dele, o Sérgio recentemente deu uma entrevista e veja bem o que o Sérgio disse a respeito de patrocinador, fala aí o cara de bolacha, fala logo. Gente, estamos negociando, né, é um negócio maior, é muito grande, maior patrocínio do Cruzeiro, da história do Cruzeiro e deve ser ao final do ano o clube que mais vai arrecadar como patrocinador master no Brasil, mas fala, a Crefisa pode chegar a 86 milhões, Cruzeiro pode bater 86 milhões sim, mas pode bater, em termos que serão divulgados, semana que vem, no mais tardar na outra semana, vai chegar coisa boa para o Cruzeiro sim, a gente acha que até nessa primeira quinzena já está fechado, é porque envolve muita coisa, estamos naquela fase de contrato pra lá, contrato pra cá, mas o nosso departamento jurídico já está acertando tudo e vai sair, vai sair, acerto 99% certo, mas a gente fala que está certo quando assina, e vai ser o maior patrocínio da história do Cruzeiro, isso eu não tenho dúvida, vai ser o maior patrocínio da história do Cruzeiro, mas aí nós ainda temos que acertar, mas na hora que acertar vocês vão saber. Duas coisas, em dezembro o Renê Salviano, que hoje é do marketing, esteve aqui, disse que na semana seguinte possivelmente o Cruzeiro anunciaria o patrocinador máximo, você lembra disso, em dezembro, nós já estamos em fevereiro. Outra coisa, Serginho, você disse aí o patrocínio, qual é o valor, você tem alguma coisa escrita aí, o valor? O valor é o seguinte, o patrocínio master do Cruzeiro para o ano de 2018 é 15 milhões, a previsão para 2019 é 20 milhões, o Cruzeiro só consegue chegar a 80 e poucos milhões se conseguir 1 milhão e 200 mil contas abertas no banco, que vai ser o máximo. Deixa o custo aqui, repete, quantas? 1 milhão e 200 mil contas abertas de cruzeirenses. Serginho, entendeu, Carlos Cruz? Sim, entendi. Mas isso é nunca, pelo amor de Deus, então não fala que o Cruzeiro vai ter 80, porque o Palmeiras tem 86, você é superior ao Palmeiras, no mínimo, 90 milhões, o que é uma mentira. São 15 milhões, podendo chegar a 20, 22 no ano de 2020. 2019. 2019, nós estamos em 18? Não, 2020. 2020. Agora, gente, não vai dar tempo para a gente falar, Carlos Cruz, vamos levantar aqui uma situação, quando o Atlético fez uma campanha, fica o Ronaldo pedindo apoio da Tocínio Deposita, pelo amor de Deus, deu o que deu, o Atlético custou a pagar a publicidade que ela fez no rádio e na televisão. Não deu conta. Não deu conta. Se vocês não lembram, a gente vai trazer com detalhes aqui. um milhão e duzentas mil contas bancárias no Banco... Renner, né? Mas se é o Banco Renner... Renner. É banco digital. É digital? Exato. Ô, meu pai, ô, Sérgio, me ajuda aí, meu filho. O Sérgio Donato Reis é o mesmo que nós fizemos aqui, o Só Esporte, durante dois anos. Fala um negócio desse, não, Sérgio? Quinze milhões é o patrocínio e a Caixa pagava doze. Já está pagando mais que a Caixa. Já está pagando mais que a Caixa. Eu deixo vocês falarem, porque eu não aguento, a minha paciência está aqui, ó. Pode falar. Fala vocês aí, porque... Outros clubes também têm esse tipo de patrocínio. O Corinthians, mais recente, fechou com o BMG, que está também negociando com o Atlético, negociou com o Atlético esse tipo de patrocínio. Vinculando aí a possibilidade de faturamento a partir de abertura de cor. Mas, Carlinhos, a nossa distância de Cruzeiro com o Corinthians, com tudo, porque eu amo o Cruzeiro, e com o Corinthians e o Flamengo, é daqui no Iraque. A diferença é bruta, é muito grande. O público de Corinthians... A visão é a seguinte, o Cruzeiro hoje, vamos botar em torno de 8 a 10 milhões de torcedores em Minas Gerais. Sim. Se for 8 milhões, o Cruzeiro precisa que 15% da sua torcida fiel... Só 15%, que vai dar 8x5, 40x4, 1 milhão e 200 mil. Você sabe... Eu não, eu estou dizendo 15%. Para a Marte, Carlinhos pode falar mais do que eu, se trabalha em torno de 20%, né, Carlinhos? Não sei como é que funciona. Mesmo porque os bancos não fariam esse tipo de negócio com grandes martas, como o Cruzeiro e outros clubes, se não fosse possível, né? É possível, é possível. É possível. Mas isso não é realizado como foi dito pelo diretor. Você não pode contar com isso, né? Pelo diretor Serginho. Mas não sou eu, é o diretor que acabou de falar. Pelo amor de Deus, eu não aguento isso. Deixa eu... Não é de encerrar, por favor. Deixa eu mandar um abraço para o chileno aqui lá do bairro... Para com esse prefixo aí, pelo amor de Deus. Chileno lá do bairro Durval de Barros. Obrigado pela caricatura. Depois você liga aqui, liga nesse número aí e fala com o Aljão. Eu quero falar com você. É o chileno, ele é padeiro, é confeiteiro. Ele fez uma caricatura minha, até gostei. Ô, amigo, obrigado. Obrigado, Carlos Cruz. Obrigado, Vanelay. Marca o tudo. Valeu, Ramon. Aqui o Fichol e a mãe não sabe por quê. Amanhã nós estamos de volta. Se Deus quiser, um abraço. Obrigado aí, ô Filipão. Grande Filipe. Agora, vamos lá. Liga amanhã. Até mais. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri.